Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um episódio do Rumo Estalato com o Vinícius Júnior aí, galera. Primeiro jogo, a gente não fizemos gol, mas jogamos até bem, né? Estamos ansiosos para o jogo contra o Sport, cara. Um jogo importante aí. Perdemos o primeiro jogo, acho que a gente foi enganado. Empatamos, deixa eu ver aqui. Não lembro muito bem, mano. Vamos ver calendário. Não lembro como que foi. Primeiro jogo. Perdemos para o Sport, é isso mesmo. Perdemos de 1x0, mano. O Sport achou um golzinho lá, né? Infelizmente, agora a gente tem que ganhar deles, né, meu? Para passar para as quartas de finais da Copa do Brasil aí, mano. E vamos com tudo. Será que vai ser o primeiro gol do Vinícius Júnior aí, galera? Peço já para vocês que deixem os likes, se inscrevam no canal, deixem seu gostei aí, galera. Favorita, hein? Ajude o canal a crescer. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando da série, beleza? E é nóis. Então, galera, vamos para o jogo, hein? Agora, olha o Vinícius, a velocidade. Moleque, ganhou a bola. Belo passe. Mas foi errado. Ganhou, moleque. Moleque, ganhou, mano. Falta no Vinícius. Bate para o gol. Ah, moleque. Bela jogada. Se vai no gol, mano, ó. Mano, tem de arriscar. Moleque está desenvolvendo ainda o seu overall. Pede bola. Agora. Na manha, na manha. Protege, 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 protege. Isso, moleque. Vai para a área. Pede bola. Ah, na mão do goleiro, meu querido. Sai de impedimento ali. O Vinícius está se movimentando bastante, galera. Muito movimento dele. Primeiro tempo não teve nada, né, mano? Um chute do Flamengo, um chute do esporte. A resistência do Vinícius está ótima. Isso que é o bom, né, mano? Jogadores que a gente cria fake lá. Os jogadores fakes. Às vezes são muito ruins. Será que o moleque vai fazer um gol hoje? Na velocidade. Vinícius Júnior. Parou. Bricou. Pede bola. Pede bola. Faz gol, Guerreiro. Boa, moleque. Sai no arranque. Vai, moleque. No arranque. No arranque. No arranque. Na velocidade. Na raça. Vinícius Júnior. Bricou. Parou. Fez o corte. Passou. Agora. Para cruzar para o Guerreiro. Está lá dentro. Que jogada do moleque. Não foi gol dele. Mas jogada sensacional para o Guerreiro fazer o gol. Vinícius Júnior. Grande jogada de craque, mano. Cortou para um lado. Cortou para o outro. Saiu no meio de dois jogadores ali. Insistiu na jogada, mano. Que top. Saiu ali, ó. Insistiu. Cruzou. E está lá dentro. 1x0 o Flamengo, hein. Saiu alguma coisa boa do moleque. Será que saiu gol? Mas não. Saiu um belo passe. Uma grande jogada. Jogada de craque, mano. Vamos para a virada. Vamos para a virada. Esse resultado é um agregado 1x1. Parabéns, moleque. Falei que vai evoluir, mano. É difícil no começo mesmo. Corre, 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 Vinícius. Vinícius está sem resistência. Ganhei. Agora, Vinícius. Na velocidade. Passou pelo primeiro. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Cortou. Insiste na jogada. Agora. Nossa. Nossa, moleque. Isso. Agora. Bate para o gol. No travessão. Guerreiro. No travessão. Vinícius. O time do esporte, mano. 1x1 no agregado. O moleque jogou demais. Vamos para os pênaltis, né. Não vai enganar. É pênalti, mano. Direto. Não tem prorrogação. Prorrogação. Agora o bicho vai pegar, mano. Vamos para cima. Vamos para cima. Agora. Vai, Vinícius. Pé de bola. Vinícius e o Júnior. Na velocidade. Nossa. Que giro do moleque. O moleque está jogando demais. Segura. 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 Ele tentou bater ali, mas não deu, mano. Vamos para cima. Ufa. Quase gol do esporte, hein, mano. Olha o chute do esporte. Olha. Cortou, olha. Nossa. Essa bola ia ser na caixa, mano. Puta merda. Puta merda, gol, mano. Gol contra, mano. Ainda bem que não é o Marçal Araújo, cara. Gol contra. Gol contra, mano. Acaba, mano. Acaba. Acaba. Acaba a esperança do título da Copa Brasil, mano. O jogaço do Vinícius Júnior. Hoje. O Drauco acaba com o sonho, mano. Tem jogo ainda. Mas para mim acabou o sonho, mano. Vamos lá. Vinícius Júnior. Na velocidade. Mas vamos lá, vamos lá. Moleque está indo em jogo ainda. Moleque está no jogo. Cortou. Vinícius Júnior. Marcação. Moleque. Vai, moleque. Para o Guerreiro. Toca. Pede, Guerreiro. Pede. Pede. Acabou, mano. Acabou, acabou, acabou. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Mano. Será que vai ser gol no segundo tempo? Vai sair gol do Flamengo, mano? Vamos para cima. Mano, o técnico só joga recuado, cara. O técnico brasileiro é cuzão, na moral. Só joga recuado, mano. Vamos para cima, moleque. Vamos para cima. Se você não fazer alguma coisa, moleque, não sai nada. Cadê o Diego? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Pé de bola. Agora. Pediu. Pediu. É, patiu. Patiu para cima. Ah, mano. Acabou o sonho por causa de um fila da mãe. Que fez gol contra, mano. O sonho do título acabou, mano. Infelizmente. Complicado, mano. Complicado. Perder em casa. Empatar em casa, né? Uma situação... E a nossa, a gente fizemos toda a jogada do gol, mano. Palmeiras está fora também. Ficou assim, galera. Grêmio e Esporte. Vitória e Havaí e São Paulo. Vasco da Gama e Bahia. Ponte Preta e Botafogo, galera. Nas quartas de finais. Infelizmente, não deu, né? Mas o Vinícius fez a grande jogar em duas partidas aí, ó. O Fagazinho, moleque, vai desenvolvendo o bom futebol dele. Um abraço para todos aí. Muito obrigado, mano. É... Vou fazer assim, mano. Uma partida por vídeo. Vamos ficar vídeos longos aqui no canal. Qualquer coisa, eu vou colocar mais uma, duas, três partidas, beleza? Tamo junto. Mas todo dia vai ter vídeo do Rumo Estrelato, beleza? Para vocês. Um abraço para todos. Fui. Fui.